Olá, meu irmão, então é o cara que eu estou vendo, é o aluno que vai apresentar agora a música em comemoração aos 20 anos de atividade do artista. Vai apresentar duas guitarras, o popular dos russos. Como é que você se sente como aluno deste instituto musical é? Eu sou muito feliz e com a minha cidade, com a minha cidade. Eu tinha alguns resultados brasileiros, mas minha família gosta muito, eu gosto. E, sobre os institutores, eles se incentivam até na hora de mudar. Quem já deseja um sucesso na sua vida mesmo, mais tarde você sai da época e vai para o seu... Para explorar outros trabalhos, talvez não trabalhe com música, talvez com música você está, mas deseja um mais sucesso para sua vida. Certo ou não? Vai ficar bastante. Certo ou não? Certo ou não? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto